Ar-condicionado, meu melhor amigo. Eu... Praia. A gente já tá gravando, né? Vocês conhecem a palavra mormaço. Mormaço. Tá gente, vai. E atrás? Tá quentão? Cala, cala. Não sabe? Então, vocês não sabem Recife. Sim, eu nunca ouvi essa palavra antes, nunca tava usando, porque eu nunca vi mormaço na minha vida. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, eu sou a Rucinha, que estuda português e chegou, Rucinha. Chegou no Nordeste. Eu sou super feliz, super animada e super ansiosa para tudo o que vai acontecer aqui, porque eu estou nessa cidade lindíssima e legal que eu já estou dois dias em Recife. Minha linda terra pernambucana. Como eu já falei para vocês, eu tenho vários lugares no Brasil que eu sonho visitar, que estão na minha lista. Já dá tempo. E claro que praias do Nordeste estão nessa lista, tem um lugar específico. E como eu nunca tinha um ano novo com calor no Brasil, como aquele ano novo das praias, de calor, quando você pode nadar, mesmo na noite, eu decidi que a Olga, ou agora, ou nunca. E agora eu queria dividir com vocês a primeira impressão da cidade. Porque eu já cheguei, dei uma olhada, comi alguma coisa, falei com umas pessoas e encontrei um monte de coisas que eu não posso entender e que eu não conhecia, não sabia. Há algumas horas eu me sinto nem em outro país. Eu me sinto em algum outro planeta. Planeta Pernambuco. Mas primeiramente, dar uma olhada aqui. e esqueça de todos os seus problemas da sua vida. Eu posso ficar aqui simplesmente o dia e a noite inteiro. Só olhando e respirando esse ar. Esse... Mas sobre ar a gente vai falar. Eu tenho uma coisa. Ar pernambucano. Mamãe, eu estou na praia. Olha, os sonhos começam a estar realidade. Eu já tinha experiência com ano novo no Brasil. Isso foi alguma coisa super legal, super autêntica. Especialmente, eu amei meu ano novo em Minas Gerais. Isso foi super legal. Mas eu sempre queria realizar aquele sonho de qualquer ruso sobre ano novo com calor. Na praia. Chique. Assim, na Rússia, as pessoas sempre imaginam. Se você tem possibilidade de ter ano novo na praia, é coisa mais rica do mundo. porque ir pra praia na Rússia no ano novo é claro que alguma coisa muito luxuosa que não é comum no país. E sim, eu também ganhei esse desejo e estava pensando sobre como eu vou pular de sete ondas na praia com alguma roupa branca ou pode ser com alguma bebida espumante não sei o que com pessoas ou sem pessoas mesmo estarmos sozinhas. praia, ano novo na praia. Vocês entenderam? E o momento histórico chegou. Eu decidi ir aqui. É super legal que no Nordeste muitas praias legais são pertinentes e tem cidades, tem arquitetura como Recife e Olinda e perto tem outras praias. Então, eu estou planejando não só ficar em Recife. Vou ver a cidade estou aqui quero descobrir mais coisas. Vocês podem perceber mesmo que eu estou super animada. Eu estou falando meia rolado desculpa. Mas porque as emoções são mais fortes. Então, os planos são assim Recife, Olinda e as praias perto não sei ainda especificamente quais porque tem tantas perto e agora mesmo o melhor momento para dar para mim suas recomendações nos comentários. Eu sei que eu tenho alguns seguidores Nordestinos meus queridos. eu preciso de mais seus recomendações. Fala alguns lugares na cidade foro de cidade algumas atrações pode ser aqui tem específicos. Com certeza vocês conhecem melhor. Então, vou receber com grande prazer a sua ajuda. hoje o tempo está ótimo tudo realmente como em um paraíso o céu azul solzinho água cristalizada tem efeito brilhante em cima sabe mas o primeiro e o segundo dia foi um pouco pesadinho para mim pode ser porque eu sou russa não sei mas o ar estava como em algum outro planeta gente eu não sei explicar para vocês eu estava pensando que eu já viajei e vi diferentes tipos dos climas de diferente tipo do tempo eu sabia nada antes de ir em Sifia aqui estava não tanto calor porque tinha só 30 32 graus mas a sensação estava tipo 55 socorro ar-condicionado meu melhor amigo eu realmente surpreendi como as pessoas locais eles andam normalmente trabalham fazem as coisas deles por enquanto eu água gringa russo o que fazer mas depois os rificinenses rifici rifici rificenses rifici 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 caramba que vergonha como se chama as pessoas do rifici 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 rs não internet rs pessoas da rs rs geraldos julio paulo camara Não, não é isso Recifência Recifências Então depois recifências me explicaram Que existe alguma zoeira Sobre a cidade Sobre Hélsif ou Reynsif Algumas coisas como o tempo Que às vezes aqui pode ser realmente pesado Para uma gringa E isso foi dois dias Já passou Isso foi um tipo batismo Sabe, né? A cidade me tentava Se eu tenho aquela força Que precisa Para ficar aqui Para ter conexão com a cidade, né? Então agora eu me sinto abençoada E sinto que o Recife me aceitou Porque esse úmido que tem aqui no ar Eu não tinha nunca na minha vida Tipo, eu estou a primeira vez Literalmente na minha vida Numa clima Veritamente tropical Quando você consegue sentir Na sua pele Um pouquinho Toque da água Alguma coisa assim Porque eu como regra Trouxe aquelas coisas Do meninas, né? Como Nesse seco Coisas para pele Coisas para hidratar E eu não usei nenhum Ainda Já Terceiro dia aqui Até sinto que Tipo, as minhas rugas Estão saindo do sistema E tudo é tão legal Minha pele fica tão macia aqui Isso é mágica Minha mãe diz que eu sou especial Outra coisa que me um pouco Faz se sentir preocupada Que parece que eu não falo mais Português Porque eu não sempre Entendo O que está acontecendo aqui Por exemplo, no cardápio Aqui Meia das palavras São desconhecidas para mim Alguma comida Que até existe em São Paulo Aqui tem outro nome Aham É verdade Quer dizer, às vezes não Os nomes das várias coisas Aqui são super específicas E várias outras camidas Que eu nunca vi na minha vida E eu também não conheço os nomes E eu sinto um pouco Que eu preciso tempo Para acostumar Porque eu não quero Encomodar as pessoas Com essas Infinitas perguntas O que é isso? O que significa isso? Como traduzir isso? O que você falou? Mas por enquanto Gente, super desculpa Não sei se as pessoas Aqui têm paciência Para explicar tudo isso Para mim Mas eu sinto Que eu preciso Fazer algumas perguntas Para entender O que é Como funciona Sotaque pernambucano Alguma coisa Também Bem diferente E eu estava esperando Que vai ter algumas coisas Né? Assim Eu já assisti Alto da Campa Decida E Lisbela é Prisaneiro Então Eu já Me tentei Preparar Desde meia ano Atrás Parar Como a gente vai falar Como vai ter tudo A canaversa Com pernambucanas E o sotaque aqui É diferente Dá para perceber Muita Que eu entendo O que a gente fala Eu entendo o assunto Entendo tudo Mas Os pernambucanas Falam Tal E leve Eles tipo Cantam Eles tipo Não falam com você Algumas letras Eles um pouco Cantando Falando com você Com algum sotaque Bem mais Aqui em local específico E eu preciso um tempinho Tipo Para relaxar E também Eu percebi que Quando eu estou relaxada Calmalmente A gente fala Eu entendo Muito melhor Do que quando Eu estou Ligada Com ambos O que vocês falam O que está acontecendo Sim Quando eu estou Tipo Tudo totalmente Azul Com balinhas Brancas Nessa condição Eu entendo Muito melhor Mas as pessoas Aqui Eu sinto que Eles não sempre Me entendem E isso Me um pouco Faz triste Eu já estava Pensando Que eu só Consigo Apoiar a canaversa No Brasil Como os brasileiros Mas as pessoas Aqui Me perguntam As vezes O que exatamente Eu queria falar E eu quero Melhorar O meu jeito Para felicitar Nossas canaversas Como pernambucanas Nordestinas e pernambucanas Eu sei que vocês assistem Esse vídeo Me ajude Por favor O que exatamente Eu falo Algumas palavras Erradas Ou alguma pronúncia Errada Como eu poderia Falar Como vocês Como eu poderia Ser Tipo Ser local Eu não sei Quando vocês Ouçam Mim Agora Eu falo Português Com vocês Vocês podem Entender Tudinho Pode ser Eu preciso Falar um pouco Mais alto Só isso Pode ser A minha pronúncia Tá tudo bem Então Vocês que sabem Vocês são professores E eu vou Receber suas Dicas Com grande Prazer Aqui A cidade Cidade de Recife É cidade Muito curioso Muito interessante Estrutura De cidade Estrutura São Bem peculiar Eu nunca vi Isso Na minha vida Tem tipo Centro histórico Mas tem A praia Boa Viagem Tem alguns Dístritos Um pouco No outro lado E pontes Esses canais Muitos lindos Rios E arquitetura Aqui é diferente Eu já li Eu me preparei Sobre aquela Influência holandesa Várias outras Coisas Isso muito Atrai atenção Eu mudo De um Dístrito Da cidade Pra outro E eu me sinto Na outra Cidade Já No centro Perto do Porto Lá é outra Atmosfera No mesmo Tempo Atrás Do centro Histórico Tem Outros Tipos Das ruas Mais Boquemias Movimentadas Com pessoas Jovens Por enquanto Eu me sinto Que aqui Tem Os lugares Pra qualquer Gosto Quer Alguma Viagem Calma Das praias Por favor Você Quer História Passeios Centro Com arquitetura Por favor Você Quer Noite Noturna Com Jóveis Algumas coisas Clubes Por favor Pode ser Você Quer Folclore Algum Espaço Do freu E As coisas Nesse jeito Por favor Eles Tem Também Pode ser Você Gosta Canais Rios Algumas Passeios De barcos E Suricife Tem Também Aqui Uma Disnelândia Inteira Pra Qualquer Gosto Pra Qualquer Humor Pra Qualquer Hora E Até Se Você Quer Mais Coisas Diferentes Você Pode Ir Pra Olinda Eu Estou Surpreendi Que Tal Perto Eu Não Fui Ainda Mas Eu Tenho Planos Para Olinda Muito Específicos Sobre Quais Vocês Vai Descobrir Em breve Mas Mas Pela Pela Mapa Eu Já Entendi Que Tipo 15 Minutos De Carro 20 Minutos De Carro E Tão Perto Nunca Vi Duas Cidades Tão Interessantes E Tão Diferentes Lindos E Tão Perto Falando Da Outra Planeta Eu Nunca Vi Na Minha Vida Antes De Recife Tão Cedo Pôr Do Sol Eu Me Perdi Na Primeira Noite Eu Cheguei E Começou A escurar Já As Cinco Seis Horas Eu Nunca Vi Isso Antes Eu Senti Que Já Provavelmente Já Nove Horas Oito Alguma Coisa Assim Mas Ainda Estava Seis Isso Muito Diferente E Dá Para Perceber Que As Pessoas Aqui Acordam Muito Mais Cedo Do Que Eu Por Exemplo Porque Quando Eu Saio Na Rua De Manhã Eu Estou Ainda Um Pouco Com Son Sabe Aquilo Tipo E Os Lacais Pernambucanas Já É Com Toda Força Correndo Fazendo As Coisas Ficando Na Praia Trabalhando Vivendo A Vida Sim Eu Totalmente Tenho Outra Coisa Única Que Eu Encontrei Em Recife Pode Ser Vocês Começam A Pensar Que Como A Cidade Grande Ele Provavelmente Chega As Pessoas Chega Caros Chega Algumas Coisas Mas Minha Gente Eu Nunca Vivi Na Minha Vida Numa Cidade Cidade De Verdade Grande Com Tau Limpo Ar Eu Não Sei O Que Eles Fazem Aqui Em Recife Mas Dá Para Sentir No Ar Eu Acho É Uma Combinação Do Ar Úmido Que Tem Na Cidade E Mar Tudo Isso Cheiro De Mar E Isso Tudo Faz Um Processo Inexplicável Estar Na Cidade Perto Do Mar Para Mim Não É Coisa Nova Mas Estar Na Cidade Perto Do Mar Quando Eu Consigo Sentir Amar Cada Segundinha No Meu Nariz No Meu Aqui Mesmo Isso É Novo Sempre Tem Cheiro De Sal De Água Pura De Alguma Coisa Fresca Aquele Vento E Não Só Na Praia Mas Se Você Vai Um Poco Lá Para Cidade Mesma Coisa Eu Sou Como Uma Pessoa Da Cidade Grande De Mascou Queria Saber O Segreto Das Pessoas Locais Eu Não Sei Como Vocês Fizeram Isso Mas Isso É Incrível Sinto Como Eu Cheguei No Primeiro Dia É Quantidade E Diversidade Dos sucos E Frutas Aqui Frutas Que Eu Vi Só Nas Fotos Eles São Realmente Em São Paulo Existem Só Nas Imagens Algumas Aqui Você Pode Comprar Simplesmente No Supermercado Eu Já Bebi Alguns Sucos Tipo Tantas Apções Tantas Coisas Tamarindo Granola Cajamanga Umbu Eu Já Bebi Alguma Coisa E Não Entendi Direitinho O que Exatamente Foi Isso Porque Tinha Tipo Quase 25 Opções Dos Sucos Num Barraco Quero Provar Mais Quero Beber Mais Quais Frutas Mais Gostosas Locais Vocês Podem Recomendar Me Fala Aqui Sucos E Meu Assunto E A Comida Claro Que Comida Eu Cheguei Para Nardeste Para Que Comer Mesma Coisa Que Eu Que Como Em Casa Não O Que Tem Melhor Aqui Pode Ser Algum Restaurante Exatamente Vocês Conhecem Também Seria Legal Sua Dica Ou Alguma Camida Prato Sobremesa Alguma Coisa Local Eu Já Percebi Que Eu Não Entendo Muita Coisa Aqui No Cardápio Porque Os Outros Nomes Porque Os Muitos Novos Nomes Mas Vocês Me Sabem Eu Estou Aberta Para Qualquer Experimentos Para Provar Coisas Novas Eu Já Fez Os Vídeos Provando Camida Baiana No Bahia Outro Vídeo Provando Camida Mineira Minas Gerais Acho Que Vai Ser Muito Justo E Não Pode Faltar O Vídeo Provando Camida Pernambucana O Que Você Acha Fala Verdade Só Que Eu Preciso Saber Qual Camida Exatamente Daqui O Que Melhor Que Eu Vou Provar Que Vocês Queriam Ver A Minha Reação E As Dá Para Perceber Que Eles São Diferentes Eles São Muito Especiais Eles São Um Pouco Tipo Mágicos Eles Falam Cantando Eles Olham Para Você Muito Tipo Algum Jeito Como Os Pensadores Eles São Como Um Charme Específico Tem Algumas Vibrações Leves Como Se Fosse Alguma Barca Nos Ondas Alguma Coisa Assim Isso Acalma Muito E Dá Para Você Uma Atmosfera De Descanso De Verdade E Tudo Isso Só Ainda Primeira Impressão Eu Só Cheguei 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 Mas A Gente Ainda Tem Tempo E Se Vocês Querem O Vlog Pode Ser Completo Dessa Dessa Viagem O Que Eu Vou Fazer Nas Ruas O Que Eu Vou Ver E A Minha Reação Fala Tudinho Nos Comentários Eu Preciso Realmente Suas Dicas Bora Bater Papo Lá E Encontrar Na Próximo Vídeo Desejo Para Vocês Incrível Mais Mágico Possível Ano Novo Eu Quero Que Essa Noite Principal Do Ano Vai Trazer Para Você A Vida Nova Chega As Alegrias Possibilidades Energia Amor E Paz Que Você Com Certeza Merece Deseja Para Minho Um Bom Ano Novo Aqui Na Terra Pernambucana E Até Próximo Vídeo Beijo No Crasal Gente Feliz Ano Novo Tchau Tchau